E aí Caramba muito cara Caraca tem muito cara com nós aqui em cima Pais? Tá bem de boa Quem morrer é Gui Quem morrer é Gui Eu matei, tá? Desculpa Cai com a mata boico Eu roubei um já Maralha é foda Eu roubei dois Ele tem outro meio Apare-me aqui o Gui Ele tem outro meio É o Gui aqui também irmão Pô, tá salvando, tá salvando você Papou aqui, papou aqui, Gui Ele tá matando aqui todo mundo Escalei, vai escalei Mata ele Ah não Ah não Ele surteu, sumiu Caraca comigo, ele tá entrei, marquei Pagaça, pagaça Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Tem cinco nele, tem cinco Eu roubei, eu roubei Boa piche Foi de vez Foi de vez Ah, eu salvava um aqui E foi que morreu primeiro Até agora Ihhh Tô sem ar Eee, piche Tô com a vontade Não, não, foi o primeiro Foi o primeiro Tem que mandar um pique Ó o copo quebrando lá O copo quebrando aqui Aí Aonde, aonde Aqui no muro Pode ser sete Trinta Caralho mano Essa aqui Oitenta Derrobei, derrobei Pô Tá no muro aí, trinta no mercado Pô, minhas barbas Tem caindo no mercado Tem caindo no mercado Agora é isso Agora é isso Tá saindo, acho tá? Ah, eu tiro pro meu Eu tiro pro meu em cima Chegando, chegando Chegando Bola, bola Eu vi, eu vi Tem mais gente Mas tá de baixo Opa Hahahaha Que que é isso? Gostou que ele correu Habilidade de merda Velho Habilidade Velho Não foi meu Ah não, velho Tem cara aqui Não deu marinha, rapaz Ela na frente Vamo pega logo aqui na frente Ixi, tem cara comigo Derrubei Nossa, que tapa Bt1 Boa Quebrou irmão Já tô indo aí, hein Vem, tem outro Vem, tem outro Pô, quebrou A lojinha tem Mano, eu vou jogar na lojinha Mano, eu vou jogar na lojinha Vai jogar na lojinha Mais um comigo aqui em cima Na porta da porta 60 anda a lojinha com você, irmão Tranquilo, já vi 50 Loskin, 60 É voar Jovei Quanto é isso? Guiado, guiado, eles É nem o senso do Orio Eu não peguei aqui do Japão, hein Pulei aqui também, tá? Dei uma bomba nele, Viá Dei uma bomba nele, Viá Dei uma bomba aqui Dei uma bomba aqui Tem mais um Puxou? Deixa eu visualizar aí Deixa ele pular Tô com você, irmão Vem, 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 vem Ah, isso aí Dei uma bomba, só bate Baixa a plataforma, tropa O cara corte também, tá? 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 Derrubei no Japão aqui Eu sou um lagadão, cara Cês vão ter aqui, eu vou derrubar, tá? Calma Tá Vai agora, já hilei Pode ir Tô fazendo um Já tem um hilei Já parei um Pode ir jogando Boa Marcou na moto, perfeito 25 no outro Tudo miado Um tirou, um tirou, outro marcado Deitei outro Trabalho negativo, eu deixei eles pular no meio Deitei dois Eu vou salvar um Eu vou salvar um Eu tô salvando 25 no marcado Isso aí mesmo, mosquinha Trabalhei o skin Tava, saiu Ah, não aconselho, tem que salvar aqui Só falta esse, mosquinha Só falta esse, mosquinha Batei, mutei, mutei Você vai ter um portal ainda, Fiche? Tô Tô Vou salvar tu Opa Opa Escolhe o T, Escolhe o T Relaxa, relaxa Fica aí Desce, ande Tô salvando 100 moedas Não peguei as tuas Relaxa, relaxa Deixa eu que lá Vai que faze minha visão Relaxa, que desce Espeitado no 1 Espeitado no 1 Habei 1 Ah, morreu tudo agora Escoira Eu vou cair lá em cima Descienta Dá pra cair em cima Dá Espeitado no 1 Přichém Vai O que é isso O que é isso? Meu Deus. Vai lá. Vai ser as duas, tá? Um ou dois lá em cima, no máximo. Tô faltando. Tô aqui em cima já. Só um tiro comigo. Acabei. Você tá cancela? Ó. Opa. Opa, tive a negativa do... Defecto. 2x5. Vai ser cara na esquerda. Na garagem, tá? Eu marquei. Um só, por enquanto. Vamos jogar logo. Tem que jogar logo, hein? Pô. Eu vou jogar. Tá ligado agora, tá? Tem que ficar marcado. Tem que ficar marcado. Tem que ficar marcado. Tem que ficar marcado. Descale ali no marcado. Derrubei dois, um marcado. Aí mesmo, dois. Pô. Quando tô jogando? Tô servindo. Derrubei de novo. Tá tudo servindo. Pode ir lá. Peguei de novo. Outro mesmo. Derrubei o outro. Salvo. Salvo aqui atrás de já um. Boa. Boa. Thanks. Tem um cara na direita no... Derrubei o super. Marcado. Ó, derrubei da árvore. Derrubei da árvore. Na direita. Ficou direto. Acabou. Tá. Fiz um drone. Ó, tem cara aqui na... Na escola, hein? Continua, fecha. Derrubei, fecha. Derrubei, fecha. Não, comigo é quem tá, não. Fica atacando o galpão da esquerda aqui, ó. 50. Marcado, 100. Não tem vídeos marcado aí. Derrubei. Caramba, 37. Ah, peguei um aqui. Hehehehe. Erros games. 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 Clique legal. insufficient. Infl Kip. Um tiro, mano. Acabou de chegar a cara comigo aqui, mano. Caramba. Chegou mais gente aqui, hein, mano. Chegou a entrada de casa dos que eu negativo, porque a visão tá atual, então. Recorrer é a falta, senhor. Boa, ferra boa. Tem muita avareita sem visão. Só um tiro de dois da área do que eu não andava, viado. Chegou mais gente embaixo. É ocupado. Tudo isso tem que fazer a bomba na casa, se eu tiver esse cara, mano. Não deu o marcado. Esse parro deu o meu marcado, irmão. Não, derrubei, derrubei. Mas tem mais dois. Essa é uma moeda aí, não sei se qualquer coisa, dá uma passar uma moeda no marcado. O cara tá marcado. Não, cara, eu não parro tem jeito. Acabou. Parra de cima mesmo, puxou outro em você. O moleque vai roxando. É que eu jogo negativo, irmão. 150 no marcado. Ele vai derrubar, ele vai derrubar. Derrubou, acho. Derrubou qual? 750 nesse outro, um de vida. Pode ser seu. Qual que é o seu? Dimitri, Dimitri. Agora você mata a força, viu? Salvou. Que. É só aquele arroxaquinho é droge. Acho que tá marcado. São dois já. Eita, cara, eita, 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 errando o Rudia, derruba não, mano. Boa, só vê que cê é todo, vai cair, acho que brilhou, vê aí. Não, 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 escada, cê não tem nove. Dá um tiro na esquerda. Vai cair, vai ficar com medo. Tem 23 nele, morre mais não. Chegou, chegou mais um estado no meio. Chegou outros quadros, sim. Agora negativo, tem visão, basta casa, oito, nove, roubei o fim. Vou cair no teu portal, velho. Avançando no luxo, que eu vou cair no céu, os quinto. Tem mais um em cima, velho. Tá faltando o outro. Já vai, já vai. Ficha, ele já faltou uma moeda pra ele escapar lá, irmão. Já tô indo. Vou chegar lá, vem pegar aqui, irmão. Eu derrudei um aí, Luskin. Vem, mais um lugar. Deitei dois. Só tem um supor. Tá gostando comigo, mano. Derrudei os portos. Já tem. Boa. Ah, foi de outro squad. Mas aqui, ó, matamos já. Já não. Já tem meio, viu? Ufa. Dois, cara. Não é você. Só os dois ou não? Vou salvar o palco. Vou salvar. Acho que vai. É isso. Deslizado. Caralho na barita, raios. Dois, cortes. Marquei eles. Contra. 150 nele. Ah, não, mano. Meu time. Derrubei o marcado da esquerda. Ouvi isso, Luskin. Dá pra salvar, se Paulo. Não, não. Não, não dá pra salvar de boa. Derrubei o da esquerda. Tá na lojinha, tá na lojinha. Acabei de ver. Tá vendo? Aí, tá vendo? Quebra. Calma no cooldown. Dois caras. Tá vendo? Cadê que eu estou marcado? Ele tem alguém. Derrubei embaixo aí. Cadê o desgou? Boa. Desgurou ele. Tá derrubando? Derrubei o até ele, Zé? Já montou, tem que eu mesmo. Não, não vai vir lá, pela diretriz. Pode entrar, vim. Pode pegar ele. Tem que entrar. Não vai de ver. Tem um. Tem outro. A gente tem outro. Tem até ele também. Eu peguei um aqui. Eu peguei uma casa. Posso botar um aqui. Qual que eu tenho? Tem carro de 48. Fui aqui. É uma casa amarela mano. É uma amarela pequena aqui. Não tem um carro vindo pra casa amarela e dois andava. Ahn. Chegou dois já mano de carro. Eles querem entrar. Tem dois caras aqui comigo. Tem dois caras aqui comigo. Tem um cara comigo. Tem que pegar uma tua visão Rai. Vamos lá. Vai ter que passar na casa amarela que eu achei. Vai na casa amarela. Tem cara lá trocando. Vem cá vem cá. Bora pra casa amarela aqui. Vai cá. Tem a brigada dos dois marcado. Estou chegando. Postei aqui na casa amarela. Você. Se quiser subir nós vai. Quer fazer bomba? Bora. Agora eu vou subir. Vem. Bora, bora. Três caras mano. Tranquilo. Não pulou. Relaxa. Quando você for fazer esse cara você fala. Pode fazer? Três. Três. Vou descer o boro. Analisa. Três. Debaixo. É assim que contou Rai. Tô jogando mano. Rai. Casa branca de lado tá vindo pra cá também. Três. 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 Três.